Olá, começa agora o JBR News de sexta-feira. Este conteúdo especial é feito para você pelo grupo Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasília. Lembrando que diariamente estamos aqui, eu e o Rodolfo Lago, separadamente, analisando o principal fato da capital federal. E hoje, a gente se reúne num bate-papo de sexta-feira, aliás, como começou esse podcast no passado, justamente para falar do que está acontecendo. E tentando levar para vocês, seguidores e seguidoras, um pouco da análise do que nos fez chegar até aqui. Afinal de contas, são muitos anos, algumas décadas, cobrindo a política na capital federal. E o assunto que mais movimenta o mundo político não tem outro. A eleição 2022. E dentro desta eleição, claro, a disputa de reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. E, mais uma vez, claro, qual partido ele disputará. Por quê? Para ser candidato no Brasil, é necessário citar filiado a um partido. Em outros países do mundo, até, essa necessidade não existe. Mas no Brasil, é importante que tenha, e nós temos um presidente da República, que já passou por alguns partidos, diz que vai para o PL de Valdemar Costa Neto, mas esta é a pergunta que mais circula em Brasília. E eu vou com ela para Rodolfo Lago. Rodolfo Lago, Bolsonaro, irá mesmo para o partido de Valdemar Costa Neto? Olha, Alexandre, enfim, a gente ainda precisa escutar isso da boca do próprio Bolsonaro, né? Essa semana a gente teve aí essa reunião do PL, depois aí da suspensão, né? O presidente teve uma conversa com o Valdemar Costa Neto lá, por telefone, ele lá no Oriente Médio, o Valdemar aqui em Brasília e tal. Dizem que uma conversa lá que não teria sido muito educada, né? A filiação foi suspensa, estava marcada para o dia 22 de novembro, foi suspensa, houve uma reunião do PL essa semana, né? E ali os presidentes estaduais do PL, todos disseram que querem receber o presidente de braços abertos, deram carta branca ao Valdemar Costa Neto para fazer as negociações. Ok, beleza, da parte do PL a gente soube essa semana que está tudo certo, mas a gente ainda não sabe da parte do presidente, porque o presidente, depois do que ele disse lá no Oriente Médio, na suspensão da filiação, ele ainda não disse se está tudo agora resolvido com o PL de fato, né? Então a gente precisa agora, que o presidente voltou, ouvir do presidente se está tudo certo, né? E como será isso? Agora, por outro lado, né? Eu conversava essa semana com um aliado do Bolsonaro, um vice-líder importante aí do governo, que ele dizia o seguinte, que o presidente está um pouco sem alternativa, Alexandre, porque ao contrário da eleição de 2018, essa eleição de 2022, ela não dá ao Bolsonaro garantia de que ele possa ter sucesso se ele se filiar a um partido pequeno, como era o PSL, antes dele ganhar a eleição. Hoje o Bolsonaro não lidera as pesquisas, quem lidera as pesquisas é o Lula, e o raciocínio de todo mundo é que nessa eleição, da forma como ela está, o Bolsonaro, para ter sucesso, ele precisa se filiar a um partido com uma estrutura maior, e essas chances estão diminuindo, estão se reduzindo, então que nessa altura, ainda que ele não conseguisse viater aí o comando total que ele deseja do PL, ele não tem muita alternativa, então as pessoas estão apostando que por essa falta de alternativa, o Bolsonaro vai acabar se filiando ao PL mesmo. É, a tendência, né, Rodolfo, que a gente tem visto em Brasília é essa, até porque o Bolsonaro é e se declara ser um político de centrão, e não tem nada mais centrão do que o Partido Liberal de Valdemar Costa Neto. Agora, dentro desse jogo, o que dá para a gente perceber na diferença entre 2018 e 2022, Rodolfo, assim, claramente, a diferença de projeto. E em 2018 foi um projeto que a gente pode chamar de projeto aventura. Jair Bolsonaro foi guindado ao patamar de candidato à presidência, tendo sido um deputado não muito conhecido ou reconhecido em vários anos. De repente, ele sofre um atentado durante a eleição e se transforma no presidente do Brasil, como você bem disse, sem ter nem mesmo uma estrutura partidária, um partido muito pequeno, que hoje já se tornou o maior da Câmara, mas mesmo assim, naquele momento era uma aventura política. Já agora, e esse é o comparativo, Rodolfo, já é um projeto profissional. Porque quando a gente fala de PL, PP e partidos do Centrão, nós estamos falando de quem comanda o Brasil, pelo menos no parlamento, há muitas décadas. Desde a redemocratização, esses políticos, estando agora no PL, ou no PP, ou em outros partidos, são os mesmos políticos que estão no comando da política do Brasil desde 88. Se não são os mesmos, são normalmente filhos de, sobrinhos de, ou seja, os clãs regionais. É nesse ponto que eu quero chegar contigo, Rodolfo. Porque a grande complicação que está em torno dessa filiação do presidente é justamente a questão regional. Os nossos seguidores, muitas vezes, não conseguem compreender, porque acham que o Brasil é feito nacionalmente de cima para baixo. Mas, na verdade, é o inverso. O Brasil é feito de baixo para cima. O interesse do município contamina muito o interesse do Estado, que contamina muito o interesse do Brasil. Funciona dessa maneira política. Os coronéis do passado, hoje, são chefes políticos. E são os grandes eleitores, né, Rodolfo? Porque, na hora de uma eleição, se você tem diversos deputados concorrendo, eles estão levando junto com os eleitores, as suas candidaturas, o candidato à presidência. Então, claro, se o presidente da república sai por um partido como o PL, ele se transforma num satélite. E a grande prova disso é que só o mero anúncio da filiação do presidente já gerou estremecimentos no partido liberal. Deputados já têm dito que sairão do partido com a ida de Jair Bolsonaro. E não é porque não gostem do presidente, é porque atrapalha justamente a política regional. Já outros partidos e membros de partidos, como inclusive o PSL, que é o partido que era de Jair Bolsonaro quando ele concorreu, estão também dizendo que sairão do PSL para irem ao PL, se lá ele se filiar. Portanto, é um jogo regional, Rodolfo, que o nosso seguidor também precisa entender. Muitas vezes o presidente da república, ele é um ente, mas quem manda é o partido. Por isso, essa grande discussão se vai mandar no PL ou se Valdemar Costa Neto continua dando as cartas. Como é que você vê esse embrólio para o nosso seguidor? Pois é, enfim, o presidente Bolsonaro está querendo o comando total que nenhum partido, na verdade, vai dar para ele, justamente por causa desses interesses diversos que existem aí. O comando do PL continuará sendo do Valdemar Costa Neto, isso não tem jeito. E algumas questões aí regionais, por menos que o Bolsonaro goste delas, elas vão persistir, não tem muito jeito. Então, vamos lá, o PL faz parte do governo João Dória em São Paulo. Aparentemente, então, é um problema isso. É próximo do PSB em Pernambuco, é um outro problema. Algumas figuras aí, como você estava falando, já estão manifestando que deverão realmente sair do PL por diversas razões aí de interesses políticos locais ou porque também discordam do Bolsonaro. O caso mais notório de todos é o vice-presidente da Câmara, né? O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que rompeu com o Bolsonaro, hoje faz oposição forte ao Bolsonaro e já comunicou que vai... Ele não comunicou que vai deixar o PL ainda, disse que ainda vai ter uma conversa com o Valdemar Costa Neto nesse sentido, porque ele está na Europa, ele estava na COP26, né? E ainda não chegou, ainda não voltou. Vai conversar com o Valdemar Costa Neto, mas ele já disse o seguinte, no palanque do Bolsonaro, eu não subirei. Então, muito provavelmente vai deixar o PL, né? Então, são essas questões. Muitas dessas questões o Valdemar talvez consiga resolver. Outras eu acho que ele não vai conseguir resolver. E a gente sabe a vida inteira, isso também é da tradição política brasileira, né? Mesmo que você feche tudo em tese, na prática, em vários lugares aí, você tem gente traindo, né? O próprio João Dória, que hoje faz oposição ao presidente Bolsonaro e vai ser candidato à presidência da República. Em 2018, ele não apoiou o candidato do PSDB à presidência, que era o Geraldo Alckmin, e fez lá a famosa chapa Bolsodória lá, né? Apoiou o Bolsonaro. O que você fala me faz lembrar, Rodolfo, olha como é difícil para nós que estamos aqui há tantos anos cobrindo política e principalmente para quem está aí do outro lado tentando entender essa política. A gente tem um projeto que, quando a gente fala de uma candidatura presidencial, imagina-se que o presidente irá mandar. Foi o que aconteceu em 2018. Jair Bolsonaro foi eleito com essa expectativa. Não conseguiu realizar o que queria. Justamente por quê? Porque precisa de maioria no Congresso Nacional. Toda essa guinada de Jair Bolsonaro para o Centrão nada mais é do que a chamada busca de governabilidade. Quando o Centrão oferece ao presidente da República uma candidatura, mas obviamente não lhe dá o comando do partido, cai entre nós, Rodolfo Lago. Quem vai mandar no próximo governo não é o presidente da República eleito. É a aliança política que o elegeu. Não tenhamos dúvida disso. O jogo está montado. Então, ou seja, a partir de 2022, seja no caso até dos demais candidatos, nós não vamos bater aqui comentários, senão a gente vai estourar em muito nosso tempo. Mas no caso específico que nós estamos dizendo hoje, que é do presidente da República, não haja dúvida ou tenha dúvida, ele entrando num partido como o PL, com o vice do PP e rodeado do Centrão, se tem uma coisa que ninguém vai saber é que o presidente, na verdade, vai passar a ser um ente de um grupo político e que vai, na maioria das vezes, ao que a gente conhece, referendar os desejos e anseios desse grupo. Dificilmente será uma política presidencial como o eleitor, quando coloca o seu voto na urna, acredita que seria. Você acha que eu estou exagerando, Rodolfo? Não, tá, não. É isso mesmo. É isso aí. Quer dizer, quem governa o país é muitas vezes a coalizão política que elegeu o presidente. É isso aí. Você está certíssimo. E essa segunda eleição do Bolsonaro vai ser muito mais isso mesmo, como você também colocou logo no começo. A eleição de 2018 era... Bolsonaro era a eleição da nova política, né? E por isso que, embora ele seja um deputado de vários mandatos, muita gente que nunca tinha exercido mandato nenhum se elegeu em vários lugares. Era a eleição da nova política e, em 2022, se ele voltasse a eleger, é a eleição da velha política. Ou, como diria um filme do passado, A Volta dos Mortos Vivos. É isso mesmo. Mais vivos do que nunca, inclusive. Mais vivos do que nunca. Muito bom. Rodolfo Lago, chegamos ao final deste conteúdo. É sempre uma satisfação que a gente tem aqui de trocar essa ideia, bater um papo às sextas-feiras. É um conteúdo mais relaxado, mais tranquilo, mais descontraído. Dessa palavra que eu queria buscar. Agradecendo a vocês, seguidores, porque tudo isso aqui é feito para vocês. A gente busca, conversa com fontes, analisa, lê, enfim. Fazemos tudo para tentar levar a você o que muitas vezes é difícil para nós, que é justamente analisar o mundo político da capital federal. Mas é ele que determina a vida de cada um de nós, seja em Brasília, seja em todo o país. Por isso, estaremos aqui diariamente. Segunda-feira estaremos de volta nos comentários individuais, o Rodolfo Lago e eu, nas sextas-feiras, nós dois juntos. E no final de semana, logo amanhã, lembramos a vocês, temos o podcast semanal do Imagem e Credibilidade. Como convidado, trouxemos o cientista político e advogado Melilo Diniz. Está imperdível. Este conteúdo, como outros estão, estão no nosso canal Imagem e Credibilidade no YouTube, Biu e CTV e também no nosso parceiro, o Jornal de Brasília. Lembrando que também pelo Jornal de Brasília, este conteúdo chega no portal R7. Portanto, a informação é feita para você e que você tenha um bom final de semana, bem informado, com o podcast amanhã. Um abraço, Rodolfo Lago. Um abraço. Um abraço. Um abraço, amigos. Bom fim de semana a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto